Ser trofense é uma coisa que às vezes estranha-se, mas depois entranha-se. E os trofenses não são só aqueles que cá nasceram ou cá residem, são cá que fazem a sua vida. O trofense é tipo um vírus positivo, que não o Covid-19, que se instala no nosso organismo e que nos faz pulsar por algo que nos orgulha verdadeiramente, e basta só o seu nome, trofa, para perceber a dimensão que isto pode alcançar.